Fala pessoal, Paulista da Voz em Alto Bom Som É pessoal, esse aí pra quem não conhece é o Bugatti Esse passarinho aí foi pego lá, buscado lá no Rio de Janeiro Esse é o Bugatti, é Aí, agora fui buscar em Guarapari, né Tava na casa do amigo aí, deixei lá É aí, ó o Bugatti É, este é o Bugatti, pessoal Aí, não tive RP aí, tamo junto, tamo sacudido Este é o Bugatti, dentro do carro, voltando, né Esse passarinho veio do Rio de Janeiro E veio cantando de lá aqui, pessoal Este é o Bugatti, simplesmente Bugatti Grava esse nome, Bugatti papai Bugatti, time RP Abraço do Paulista É papo papai É papo papai É papo papai É papo papai É papo papai